Sábado à noite A mãe acha que é uma menina Mas o pai acha que é um menino A mãe 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 acha que é um menino Eu acho que vai ser uma Eu acho que é Eu tenho a certeza que vou ter Eu acho que é uma Eu acho que é um menino 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 Eu acho que é um menino